Em um mundo onde cada vez mais o poder judiciário é demandado para atender eventuais problemas nas relações profissionais com o poder público e também pessoais, a busca por uma assessoria jurídica tornou-se fundamental para qualquer cidadão. Por essa razão, hoje nós vamos falar do quanto o direito tem feito a diferença na vida das pessoas. Então eu recebo aqui no Empresários de Sucesso, o doutor Lucas Carvalho, sócio do escritório Andrade Carvalho Advogados. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo. Daniel, primeiramente é um prazer, tá? Gostaria de trazer uma perspectiva intimista, então já vai chamando o nosso escritório como o AC, que é assim que nossos clientes nos chamam carinhosamente. Então ótimo, então vamos começar falando justamente sobre o escritório, o AC, como o senhor bem disse. Conta pra gente o quanto esse trabalho tem ajudado na resolução dos problemas na vida das pessoas. Muito bem, Daniel. O que é que nós percebemos no AC? Que existem grandes escritórios conhecidos nacionalmente, tá? Que cuidam dos interesses de grandes empresas, né? Mas que não existe ao nosso saber um escritório que cuide do direito das pessoas, né? Então no AC nós buscamos essa perspectiva de cuidar das pessoas. Então o AC é que irá cuidar das pessoas. Tudo bem, mas de que forma o escritório consegue cuidar da vida das pessoas? Porque, enfim, são muitos escritórios, são muitas áreas no direito, né? Excelente pergunta, Daniel. Daniel, existe ações de direito homogêneo. O que é que seria isso, Daniel? Seriam ações em que existe um ato ilícito praticado em que atinge uma coletividade de pessoas. Isso acontece nas mais diversas áreas do direito. Então a nossa missão é buscar essas lesões e cuidar dessas coletividades. Perfeito. Dr. Lucas, existem muitos escritórios de advocacia, muitos profissionais e naturalmente quando a pessoa precisa de uma assessoria jurídica, ela pesquisa, muitas vezes ouve uma sugestão e sempre quer saber quais são os diferenciais daquele escritório. Eu emendo a pergunta para o senhor. Quais são os diferenciais do escritório AC? Muito bem. Os nossos diferenciais, principalmente, é um trabalho humanizado, cuidando primeiro das pessoas. Porque percebemos que existem muitos escritórios que cuidam de processos, mas na verdade a nossa perspectiva é cuidar de pessoas. Quando você cuida das pessoas, os processos que eventualmente aconteceriam na vida dela são encaminhados ao nosso escritório e nós também vamos cuidar deles. O escritório é formado por advogados e advogadas muito jovens, mas muito preparados. Eu percebi isso. Como começa essa história? Como foram os primeiros passos do escritório lá na fundação até os dias de hoje? Bacana. Esse escritório começa com dois sonhadores. Eu e meu sócio Alex desenvolvemos uma amizade profunda e nos consideramos como irmãos. E começamos com muita ousadia. Cada um com dois mil e quintos reais. Poxa. Que legal. E os dias de hoje? Essa realidade mudou. Essa realidade mudou drasticamente. Que bom. Esses dois sonhadores encontraram outros sonhadores. E é o conjunto dessas pessoas sonhando juntas que fazem hoje o AC. E hoje nós somos referência não só na nossa cidade, mas também na região, como um escritório jovem, inovador e que implementa algo diferente. Algo diferente do que nós temos na tradicional advocacia com a inovação da juventude. E principalmente essa perspectiva humanizada e não de processos. O escritório tem atuado com mais intensidade em alguma área ou não? Conta pra gente. Sim. Temos atuado principalmente nas áreas em que os cidadãos são lesados em seu direito personalíssimo. Então, nós vamos ter demandas em direito do consumidor. Nós vamos ter demandas em direito previdenciário. Nós vamos ter demandas em direito trabalhista. Todas elas sendo cuidadas por especialistas da área. Então, a gente consegue entregar a essas pessoas em uma divisão planejada em núcleos estratégicos, núcleos executivos, núcleos de conexão com pessoas. Em que vão, cada um na sua especialidade, ofertar o melhor cuidado às pessoas que são os nossos clientes. E o senhor entende que em razão das várias alterações na legislação, em razão da pandemia, isso fará com que o número de ações acabe aumentando? Sim, com certeza. Com certeza, com certeza. Especialmente nessas áreas que o senhor mencionou. Aumentando o número de demandas e acaba abrindo uma perspectiva de canais de novas resoluções. Percebo hoje um direcionamento para que a gente consiga resolver boa parte de nossos conflitos de modo extrajudicial. O que tem sido muito bom porque conseguimos entregar celeridade e a pacificação social, que é um dos juramentos que nós fazemos quando vamos pegar a nossa carteira da OAB. Perfeito. Antes de encerrar, doutor, eu gostaria de falar um pouquinho das perspectivas. Eu sei que existem planos em curso, inclusive de expansão. Conta para a gente o que vem por aí. Muito bem. Esses dois meninos ousados e sonhadores são os mesmos. Então, sonhamos novamente boos altos e pensamos em estender esse cuidado às pessoas a nível nacional. Então, estamos hoje em um planejamento estratégico para que consigamos levar esse cuidado e essa forma a ser de fazer advocacia para todo o Brasil. Doutor, muito obrigado por sua participação. Parabéns pelo trabalho e volte mais vezes ao programa. Imagina, Daniel. Eu que agradeço realmente essa oportunidade das pessoas hoje saberem que existe um escritório de advocacia que se preocupa diretamente com o direito delas. É isso aí. Até a próxima. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais a sua companhia e audiência. E até o próximo Empresários de Sucesso. E até o próximo Empresários de Sucesso.